E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Meu nome é Diaco Ferreira e esse é mais um ComicZone! E aí pessoal, tudo bom? Eu tô aqui no Otakoton, hoje é o terceiro dia, é domingo e é o último dia do evento e eu decidi hoje fazer um vídeo sobre os cosplays porque eu achei que foi o ponto alto desse evento aqui e quero mostrar pra vocês alguns dos melhores que eu vou encontrar por aqui, beleza? Então, vamos nessa! E aí 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 Se inscreva no canal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ver os cosplays aqui da Otaku Tom 2016. Como sempre, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever aqui no canal. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo... Vamos lá!